Vim aqui ao espaço do Estúdio Foto Design no Salão de Noivas e Festas, ao lado de Engles e da Georgiane. Olha, cada álbum maravilhoso que você em casa vai querer casar sua filha ou seu filho pra ter uma lembrança do Estúdio Foto e Design. Fala pra gente, Georgiane, a partir de quanto eu tenho um presente como este? Porque é um presente e, claro, vai ser uma recordação pra sempre. Então, Bruna, a partir de R$ 2.500, você já começa a montar o seu casamento com a gente, com a equipe, com as coberturas. Então você vai escolhendo o álbum que você quer depois, o estilo de diagramação. Então a partir de R$ 2.500, a noiva já pode vir no nosso estúdio, no nosso estande também e conferir. E pode parcelar também, né, Georgiane? Isso, podemos parcelar até a data do evento, como o pessoal vê bem antes, porque é muita coisa no casamento. Então a gente parcela aí pro pessoal até a data do casamento. Tá ficando bem bacana, o pessoal tá adorando. E aqui você falou sobre o casamento, mas vocês também fazem um trabalho com aniversário infantil, debutantes. Isso, aniversário infantil, debutantes. É, no caso, o e-commerce também, o clubinho, que é, o pessoal adora a gente lá, o nosso clubinho. Então é muito, bem legal assim, o pessoal tá curtindo bastante. Quais são os endereços? Vocês estão aqui na FEAPRO, no Salão de Noivas e Festas, mas em Conselheiro também tem lá o estúdio? Isso, tem o estúdio ali em Conselheiro, na Praça, em cima da Loteria Federal, porque é mais fácil pro pessoal achar. Tá, tá, é, número 97, facinho, e tem no Mezanino, sexto andar, sala 68. Mas os descontos são válidos só pra cá, hein? Então você tá assistindo o nosso programa na TV Friburgo? Tá assistindo? Corra pra cá, converse com eles, que o desconto aqui é garantido. Tem cada almo chique, hein, Georgiane? Isso, vou mostrar pra vocês o lançamento da feira, né, do nosso stand, que é a linha Linho, tá? Linho com couro, Bruna, é bem legal a maleta. É sofisticado mesmo, hein? Ele é bem sofisticado, com couro, e esse álbum, ele tem uma super, assim, um super diferencial, né? Ele já é um pendrive do próprio álbum. Então do ladinho, ó, você conecta... Isso, você conecta o cabo aqui no álbum e o cabo no seu computador. Então as fotos do seu casamento já estão gravadinhas dentro desse pendrive, dentro do álbum. Além das fotos, né, que já vão diagramadas, né, no álbum também. Então fica bem bacana. É um lançamento. São sem palavras, porque é um lançamento e tanto você de casa pode sim realizar o seu sonho. E você, quando gosta de um trabalho, você vai mostrar pra todo mundo. E vale a gente assinar aí embaixo, porque o trabalho do Gengs, da Georgiane, ó, o trabalho é sensacional. Vem pra cá. Você também aproveitar os descontos no estúdio Fotodesign.